Vocês vão precisar de uma garrafinha, essa minha garrafinha é de vidro e eu comprei na caçula Nós vamos precisar de cartolina azul, vamos cortar retangular, depois cartolina vermelha E nós vamos deixar dois dedinhos e cortar uma tira e depois uma cartolina amarela, só um pedacinho Vamos precisar também de tesoura e cola Pegue a garrafinha e passe a cartolina retangular azul escura em volta da garrafinha E cole uma pontinha na outra Depois pegue a tira vermelha, centralize na cartolina azul e também cole em volta da garrafinha Por último, vamos pegar a cartolina amarela, fazer um quadrado e cortar esse quadrado vazado E colar no centro da tira vermelha E misturado e jogar correr E misturado vai fechar E misturado e absorver E misturado e explorar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.